OUÇO O CLAMOR DAS ALMAS Socorre-nos aqui Ouça uma voz nos céus Quem é que pode ir? O Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Igreja Estão unidos desde aqui O Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Igreja Estão unidos desde a minha missão O Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Igreja Estão unidos desde aqui O Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Igreja Estão unidos desde a minha missão Milhões estão morrendo Sem Deus, sem salvação Milhões estão dizendo Estenda-nos a mão O Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Igreja Estão unidos desde aqui O Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Igreja Estão unidos desde a minha missão O Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Igreja Estão unidos desde aqui O Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Igreja Estão unidos desde aqui O Pai, o Filho, o Espírito Santo e o Espírito Santo e a Igreja